Ai ai ai, tô chegando aqui Ai ai Que barulho é esse? Eu acho que é uma risada de um vilão Ai meu Deus, é o primeiro vilão que eu só fiz pra entrar Caraca, deixa eu me vestir Pronto, vesti, vesti minha roupa Agora eu vou ver que barulho é esse Alá, aranhazinha Que? Aranhazinha? Você tá me chamando de aranhazinha? Sim E eu sou o duende verde Ah, duende verde O que você veio fazer aqui? Ora, não se engana, parque Eu sou o duende verde E você não vai me matar E você é um traidor Duende verde Peraí, duende verde? Sim Como assim, duende verde? Ah, duende verde Um milão que vai te destruir Então, vem aqui e derrotar Então, prova Ah, eu vou provar facilmente Tipo, eu duende É o primeiro vilão que eu já vou enfrentar Ah, e você já foi picado com uma areia vermelha Que eu sei, tá? Você sabe? Sim Então, tome! Tchá! Ah, tome! Tome teia só! Só isso! E olha lá! Liz! Liz! Alguém me ajuda! Calma aí, Liz! Vou destruir o planador aqui dele aqui, mano Ah, não vai de cima o planador Quase nenhuma! Ah! Planador? Ha! Ah, você nunca Você, você, você Mas você já era o duende Tchá! Ah! Você vem aqui! Que aranha! Você vem aqui também! Toma! Toma também! Vou quebrar essa prancha aqui dele Você me paga, Homem-Aranha Liz Vou te salvar Obrigada Bem Obrigada De nada Na noite seguinte Caraca Meu Deus, aquela batalha contra o Luigi Verde Foi difícil, já tá escurecendo Pelo Felipe Ah não, a Liz de novo, mano Quer dizer, não, a Liz tá sendo capturada É pelos Creepers Somos nós Quer dizer, somos os bandidos Ah, esses bandidos vão ver E aí, seus bandidões Toma Toma, toma, toma Toma Aranha Sim, sou eu Toma Ah, eu quero você provar que você é o Aranha Ah, eu vou provar, vai sumir Toma, toma Ai Esse aqui é uma espada de teia Desde quando a aranha usa espada de teia Ha Esse aqui é meu poder Uai Uai, uai, uai A gente já derrotei todos Sim Ai não Ai não Ei Ei O mené, eu vou tá aqui Ai, ela não Ei Ai, deixa eu colocar minha máscara Pronto Ei Surpresa nisso Ah, aranha Sou eu Ai, eu acho que eu tenho um super-herói da guarda Eu estava de passagem Você é incrível Nem todos pensam assim Mas você é incrível É bom ter uma vida comum Será que eu posso te agradecer outra vez? Vai Esperem Nossa Tchau 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 Caraca Finalmente eu conquistei a Liz Uuuuh Ai, tem que pensar mais ainda nesse duende De que tá tentando atacar a cidade hoje Pinimini, pinimini Oh, estão me ligando Pinimini, pinimini 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 Alô Oh, minha aranha Pode sair pra brincar Onde é que ela tá? Ah, cheguei duende Ah, finalmente cheguei O que você quer aí? Oh, minha aranha É por isso que todo mundo gosta de super-heróis Que todos elas façam bem É claro Acho que o herói poderia ser do mal Pinim, pode ser Se você tem que escolher se do mal Porque senão eu mato Essa menina Nha, rá Ah Liz Ou Ou eu mato A criança Nha, rá Socorro, minha aranha Decide, oh minha aranha A média A Liz Ou a criança Decide Liz Ah Salvei Toma Tchau Ai Ai Que engordi Um pegui Calma, vem aqui Tem uma escada Ok Não Tchau 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 na minha cara ai 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 meu deus se não fosse tão egoísta a morte da sua namoradinha tem sido rápido ainda e eu vou me divertir com ela não vai e vou tirar a sua máscara pra ver quem você é normal os boas calma peter eu posso explicar você é o pai do 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 é você esse tempo todo sim é que o doente está me possuindo eu bebi uma pessoa chamada goblin eu não tenho filho por isso eu queria ter um filho que era um nerd é sério sim tchau eu vou colocar ele na casa dele pronto coloquei ele na casa dele socorro a gente não sabe nem agora olha peraí pode botar sua casa ok é uma missão cumprida com a história do espaderman vai ter outros vilões tipo doutor octopus o venon não o homem a areia e o abode de volta ao lar vai ter um filme vai ter também os dolos do filme do ultimato e também vai ter o mistério e os novos vingadores e os outros mas essa história de peter parque faz muito relembrar dos filmes quem sou eu eu sou o homem aranha tchau Tá, 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 tá